Música Melhoraram as notas a matemática e a portuguesa nos exames do ensino secundário e Coimbra é o distrito com maior média nos exames 10 graus. São alguns dos dados do Ministério da Educação sobre os exames nacionais do ano passado. No processo das armas de tempo, os 23 advogidos vão todos a julgamento, incluindo o antigo Ministro da Defesa, Azeredo Lopes. O que eu digo então?